Mano, ó como o ritmo é style, mano, ó. Style, mano, style. Pelo que é vibes, essa cena. Dá pra ver o cara? Acho que dá. Aqui, ó. É isso. Já vai de bala. Vai. Tá porra. Vai, mata esse cara. Mata esse cara aí também. Tá porra. Mais alguém, mano? Oxi. Oxi. O negócio tão contínuo, mano. Aperta control. Vê quem é o outro. Por que é que tu tá matando esse cara lá? Tá no helicóptero, helicóptero, helicóptero. Será que já leva aqui? Nossa, e agora? Leva. Nossa. Mata a noiva. É mais embaixo, cara. Cara, isso ali nem se tu tivesse tentado ter acertado tão bem, cara. Que louco. E aí, tá fugindo. Ih, já era, vai perder, hein? Ih, já era, vai perder. Ih, já era, vai perder, hein? Vai, Gia, tu consegue? Ih, já era, vai perder. Ih, já era. Aquele cara conseguiu fugir. Acabei com a festa. Deixa o like. Deixa o like.